E aí galera, beleza? Nantabajara na parada com mais um vídeo detonado do Cry of Fear. Vamos lá então, mais uma parte, parte 9. Vamos lá, eu rotei. Então beleza, essa música de filme deu muito massa, espero que não dê direito atural. É uma música legalzinha até. Essa música é mais massa. Agora a gente está na cidade. The city is not safe, o nome do capítulo. A cidade não é segura. E vocês vêm? Será melhor que voltes a sua casa? Estou preocupado. Alguém falando que a gente está ali. Aqui vai ter um inimigo aqui galera, ó. Matem ele. Puta que pariu, vai morre capeta, morre. Morre, vou dizer, morreu. Aqui se não me engano vai ter item aqui escondido, ó. Ah, uma seringa aqui ó. Pega a seringa. Se as portas estão fechadas. É. A porta está fechada. Não tem como sair daqui. Deixa ver aqui. Essa aqui também está fechada eu acho. É. Para cá. Vamos ver o que vai ter para cá. Aqui diz que posso tomar o metrô desde a praça do norte. Aqui está falando que ele tem que ir até o metrô para sair daqui. Caminho inmarcado. Encontre Hanson, Troth, Sexton, Avenue. Encontre Avenue e Heshon. Bom, as portas estão fechadas. Não tem como ir. Cuidado aqui ó. Cuidado aqui ó. Cuidado da árvore então vamos para aqui para baixo. Se duro aí naquela árvore, aquela árvore te mata. Então vamos para cá para baixo ó. Cuidado aqui. Opa que vai ter os inimigos aqui chatos já para tentar acabar com a gente. Essas porra louca aí. Matamos ele. Matamos. Vamos para cá então. Isso. Vamos aqui para baixo. Vamos agachar daqui até lá no que os inferno. Calma nessa hora. Vira para cá. Cuidado aqui onde tu vai ó. Porque está fechado. Muitação para shotgun. Shotgun. 9 munições. 9 balas. 9 shells. 9 cartuchos seria eu acho. Isso. 9 shells. Para cá não tem nada. Para cá também não. Não. Vamos ver aqui. Aqui não tem como ir não. Está fechado. Não tem nada também. Aqui vira esquerda. Nao que se iniciou terá. Ele está aqui pariu. Cuidado que essa aí se ir com o treco. E se pegar a gente a gente está ferrado. Então vamos para cá. Outro bicho a tentar matar a gente. Morreu. Sai bicho feio. Vou botar uma só aqui ó. Para poder recarregar a minha arma. Beleza. Agora eu vou pegar as outras coisas aqui. Equipar aqui. Beleza. Oxe esse bicho aqui. Mata essa prega. Dá ele matar com o cacetete mesmo. E dá também os bagulho do ele ó. Mata ele ó. Só dá umas cacetada nele aqui ó. Esse fio da mãe aí. Morre. Morreu. Pegando aqui a munição. Eu posso voltar aqui o jogo. Se eu morrer eu vou continuar daqui. Bem mais. Ronald Street. Rua do Ronaldo. Qual o Ronaldinho? O Ronaldo Gaúcho. O Cristiano Ronaldo. Qual o Ronaldo? Vamos passar daqui então. Aqui tu pula pra cá ó. Morreu. Pula pra cá. E aí vamos dar fora. É nice que voa. Debloqueado. Quebra isso aqui ó. Quebra elas. Só dá um dois porrete aqui. E xablau. Foi 6. Puta que pariuzinhozinho. Chato da porra aqui. Morre. Morre. Morre encosto. Morre. Eita que pariu velho. Tamo rindo tudo que é jeito. Os psicopatas me mataram. É os psicopatas me mataram. Ainda bem que sabe o jogo. Eu vou karma mesmo. Eu vou karma matar os cara aqui. Bem mais. Munição de shotgun eu não quero gastar. Eu quero. Mas é pra acabar os inimigos mais. Difícil tipo chefão. Daí vai ser útil até shotgun. Até agora os dois chefões que eu matei. Não foi difícil. Não usei numa arma. O primeiro foi no soco. Que eu matei. O segundo eu matei. Foi no modo. Eles caminhar lá pra ele levar choque. Vamos ver esse terceiro daqui pra frente. Como é que vai ser. Matei os três inimigos daqui. Sendo com sangue pra caralho. Escorrendo sangue. Fechado. Vamos ver pra cá então. Nada aqui. Não. Esse inimigo aqui vem agora. Morreu. Morreu também. Morre. Tudo fechado. Só mais uma batida pra ver né. Não chegue perto da árvore senão tu vai morrer. A árvore e ele te pega e tu morre. Aqui ó. Vamos botar aqui pra cá agora. Livro. Bike Bike. Cuidar que é claro que tu pode pegar e morrer. Deve se ferra. Vamos aqui ó. Dá uma cacetada aqui ó. Não tem como ir? Não. Então aqui ó. Quebra essa madeira aqui ó. Quebra a madeira. Quebra. Quebra a madeira porra. Quebra caralho. Quebrou. Beleza. Creuzas. Vamos pra cá. Cuidar que esse monstro aqui ó. Vou dar umas cacetada aqui ó. Ele vai morrer. Toma. Toma modíssimo. Toma. Tô quase morrendo. Toma. Toma. Filho da puta não vai morrer não é. Vou ter que usar a seringa aqui antes que eu morra. Pra esse filho da puta. Tomou dano pra cacete. Beleza. Toma aqui. Morreu. Bem mais. Que eu tenho mais nada? Não. Não. Nada aqui. Nada ali também. Mais nada de nada. Areia. Sand. Sandbox. Caixa de areia. Uau. Tu vai ter outro psicopata ó. Acaba com ele. Esse cara aqui quer matar a gente. Eu vou matar primeiro. Esse bicho é da porra aqui. Agora a gente vai pra cá. Entrar nessa porta. O jogo vai carregar. Espera um pouco. Beleza. Nada é lá. Nada aqui. Vamos pra cá. Mais inimigos chatos vindo atrás de gente. Tá que pariu véi. Esses cara pareceu do nada véi. Esses bichos da porra aqui. Morre diabo. Morre diabo. Morre diabo. Morre diabo. Alguém. Morre�agerizada. Use algumas cilindranhas agora. Antes que eu morra. Porra. Esse jogo está ficando meio mais difícil véi. Jesus amado. Vamos usar aqui então. Pistola é carregar o pistola também. Tô um pente só de bala agora. Vamos então. Vamos sair daqui. não dá pra lá pra cá não mas essa porta aqui pra ver olha tem o save state aqui eu vou parar aqui mesmo porque o vídeo está fazendo muito grande é isso aí galera se gostou do vídeo joinha comenta favorita se inscreva no canal a gente vê no próximo vídeo e falou tchau